E aí, pessoal? Aqui é o Amitobel e bem-vindos, galera, de volta ao nosso Slay the Spire. Vamos jogar mais uma run com o defeituoso. Ó, ganho de 250 de ouro, é interessante. Deixa eu ver como é que tá meu mapa. Cadê o foguinho? O foguinho tá lá em cima. Tem um vendedor aqui. Poderia... Se eu pegar aquele dos inimigos, eu enfrento um Elite. Acho que eu vou arriscar esse 21 de dano aqui. Bora lá! 250 de ouro vai me ajudar naquele primeiro marcador. Nesse caso, pega as duas defesas e usa um golpe. Vou guardar esse relâmpago ali. Usa mais um desse. Golpe, golpe. E... Zep, defesa, defesa. Nosso pouco a gente vai eliminando. Vamos ver qual deck que a gente vai acabar fazendo com esse personagem, né? Eu tava querendo há muito tempo fazer um deck de gelo. Mas eu preciso de certas cartas importantes. Aí, o que que acontece? Vem justamente a eletrodinâmica, que é uma carta muito boa pra ter deck de eletricidade. Que é o deck que eu mais faço, né? Esse me... É... Não me incomoda, incomoda. Mas é meio chato, porque... É o deck que eu mais faço, né? Sempre nos vídeos tá fazendo deck de relâmpago. Mas é muito bom aqui, porque... É... Primeiro, eu canalizo dois relâmpagos. Já pra começar. E aí, quando tem múltiplos inimigos, meus relâmpagos sempre vão causar dano em todo mundo. É uma coisa muito boa. É... Não vou ganhar proteção suficiente. Então, pega uma proteçãozinha aí, só pra... Defender daquilo. Vai golpe. Golpe. Já era. Buffer. Escola de relâmpagos. Vamos pegar tudo que tem relâmpago agora no nome. É... Remover uma carta, transformar uma carta, atualizar uma carta. Qual que é a atualização da relâmpago lá? Analise três relâmpagos. Essa Zep... Eu acho que essa Zep... Ela é uma ótima carta pra melhorar. Essa aqui também é muito boa pra melhorar. Comprar duas cartas. Vou atualizar essa carta aqui de Orbe de Gelo. Porque vai me encorajar mais a usar ela. Pra cá, perder... Perder um monte de HP e achar uma relíquia. Ah, ufa. Não demorou muito, não. Beleza. Vamos descansar aqui, com certeza. Esperar todo esse HP perdido. Evitei um Elite. Isso não é bom. Cara, vírus simbiótico. Nesse caso de combate, ele volte um... Um... Uma... Uma Orbe das Trevas. Ah, honestamente... É realmente muito bom, mas... Eu pego a Chave Safira, porque... A sinergia não tá lá. Eu precisaria de um deck específico. Aqui eu preciso vir pra esse lado, pra pegar o foguinho. Infelizmente, tô evitando Elites, né? Isso significa que eu tô... É... E eu não sei se é o ideal... Atacar... Eu vou levar 16 de dano. Consegui proteger por 5. Proteger, porque... Esse meu dano aqui, ele atravessa... Ele não... Não dá trigger de... Desse esqueminha aí, na real. Já morreram, né? Acabei levando só aquele dano lá no começo mesmo. Ah, o 5 de dano, se você jogou menos 3 cartas... Compre 1 carta. Vou pular. De carta de defesa... Opa, ampulheta de mercúrio... É muito, mas muito, mas muito boa. Ó, esse... Esse... Aqui, tá vendo? É... 7 de dano. Vamos causar dano aqui. Você já morreu. Vou causar 6 de dano, né? Se eu puder... Fazer mais um relâmpago... Ah, droga. Esqueci que eu não tô com o negócio. Putz, me lasquei. Esqueci que eu não tava com a eletrodinâmica. Caramba, velho. Essa foi... Muito mancada da minha parte. Morreu, né? Os dois. Dessa foi muita rata, velho. Parar a bateria. Descansar pra... Esquecer aquele passado. Vou passar aqui. Ver alguma outra carta... Ó, ganho de foco. Muito bom. É... Ganho de foco é bem legal mesmo. Aqui também é uma carta boa. Vamos pegar um de foco. Ganhe 15%... 15 pontos de vida adicional quando você descansa. Eu vou precisar descansar menos. Darkness... É... Vamos pegar esse travesseiro real. Pronto. Eu tenho um descanso ali. Eu posso... Perder mais vida aqui e descansar lá. Vamos lá. Eletrodinâmica. E... Conservar a bateria. Porque aí no próximo turno... Você ganha mais um de energia pra usar... Pra ele. E mais ataques. O foco aqui tem que ser ataque. Desfragmentar. É... Mais um desse. Eu vou ter que usar a proteção, né? Em vez do zap, vou atacar normal. Pra não levar... Pra não aumentar tanto o dano dele. É... Escola de relâmpago. Locação dupla. E golpe. Pra matar rapidinho. Ó, lanterna. Ganha energia no começo do combate. No primeiro turno. Não é sempre igual, tipo... O texto indica, né? Não vou pegar nenhuma dessas. Aff. Pelo menos já causa alguma coisa. Eletrodinâmica. Se eu for de eletrodinâmica... E desfragmentar. Ah, ainda tenho outra energia, né? Eletrodinâmica. Desfragmentar. Agora eu vou causar 12 dano em todo mundo, né? Ou seja, você morreu, você morreu. Só falta você. Que se eu atacar... É o melhor ganhar proteção aqui. Porque aí eu defendo dele em vez de... De... Bagunçar minha vida pra depois. Outra conservar a bateria. Pode ser. E eu ainda preciso remover mais... É... Mais cartas, né? Eletrodinâmica. Já conjura 2. Vamos dizer... Vamos ver qual poder a gente pode pegar. Primeira carta que você jogar em cada turno será jogada duas vezes. Isso aqui custando zero é magnífico, né? Destreza eu não preciso. O que eu preciso é atacar. Esses golpes. Ou então usa as... Invocação dupla. E zap. Acumula e faz mais dano do que um golpe. Dois golpes que eu teria feito. É... Agora o negócio tá feio. Pega a cabeça fria. Desfragmentar. E... Conservar a bateria ou escola de relâmpago. 7x6. Dá o que? 42? É muito dano, né? Tudo bem que isso aí vai ser um negócio raro. E eu tô no boss. Mas eu vou pegar a proteção e investir no próximo turno. Eu já diminuo bastante o dano. É... Vamos de... Invocação dupla. Cabeça fria. Zap. E golpe. Porque não adianta eu invocar isso aqui, né? Bola de relâmpago. Pra o deck de relâmpago ficar bem perfeitinho, falta aquela carta de caos e tanto dano pra tantos relâmpagos que você conjurou. 5x2. Eu já defendi tudo, né? Mas eu vou fazer um ataque e ganhar mais proteção aqui só pra ganhar a energia no próximo turno. Escola de relâmpago. Zap. Tiro de defesa. E ainda um golpe. Tá tranquilo, né? Por enquanto o deck tá bom. Por enquanto. Vai invocação dupla. Cabeça fria. Ah, é. Esqueci que a primeira carta todo turno eu jogo duas vezes, né? Pequeno... Esquecimento aí. Por exemplo, vou jogar dois Eps. Vou conjurar aquela carta lá que eu não teria conjurado. Proteção, proteção, proteção. Bom que eu posso receber esse dano de queimadura aqui, porque eu não recebo dano de verdade. Já era, né? Golpe, evoca... Ah, ps... Maliza um desse, aí vai a evocação dupla. Já era. Foi fácil. De certa forma. Golpe do trovão. Essa carta mesmo. Ganhei energia. Não posso mais ver a intenção. Isso é péssimo. Tem três maldições e três relíquias. É... Elites agora deixam duas relíquias. Eu posso tentar focar nos elites nessa... Nesse andar aqui, né? Nesse segundo ato. Não andar, ato. Tá gravando direitinho. Beleza. Eu preciso de pegar um descanso, né? Vou ter que vir aqui. Eu tô até com bastante dinheiro. Aqui também tem descanso. Tem outro descanso lá. Aqui eu acho melhor. Aqui se brincar eu evito um bocado de combate. É... Escola de relâmpago. Claro que não veio mais nenhum relâmpago, né? Ah! Fragmentar. Cabeça fria. Eletrodinâmica. Não tem problema eu levar um pouco de dano aí, não. Nesse turno eu acho que eu vou ter o golpe de trovão. Que ótimo! Canalize um plasma. Não sei se vale. Canalize um plasma significa que essa carta na real custa um, né? Porque eu vou canalizar imediatamente um plasma. Eu vou ganhar um de energia. Não sei se acho que não é ruim, não. Vamos arriscar. Eu raramente faço decks com plasma. Vou ler uma de 20 cartas pra adicionar pro meu deck. Parece uma boa. Eu tinha que pegar aquela carta que aumenta o número de orbe. Posso ter, né? De espaço de orbe. Não tem aqui. Tem essa só de poder. Essa também. Alceia de dano canaliza o orbe de gelo. Tem essa canaliza o orbe de gelo. Compre uma carta. Adiciona um poder aleatório à sua mão. Pois é. Não tem nada aqui que... Eu vou pegar outro foco. Vamos ler o livro lá. Tomara que seja aquele inquirídio. Não, necronômico. Infelizmente eu fui amaldiçoado. Se não me engano, essa amaldição eu não posso remover. Outro foco, velho. Tinha que ter mais cartas de... Mais carta de... De relâmpago. Duplicar uma carta no meu deck. Com certeza. É golpe do trovão ou eletrodinâmica? Eletrodinâmica eu não sei se realmente... Tipo, se... Me beneficia duas vezes, né? Se eu duplicar ela. Eu vou ganhar mais dois relâmpagos. Será que isso significa que um relâmpago vai atingir o inimigo duas vezes? Vai atingir todos os inimigos duas vezes? Vamos testar. Aqui eu posso pegar a chave do retorno. Eu estou me sentindo relativamente bem. Ainda mais que tem outro descanso ali em cima. Beleza. Vamos fazer o teste. Agora é a hora. Preciso de menos cartas no deck também, né? Foca na defesa. Vai de cabeça fria. Vai de fusão. Foca na defesa aqui. Até levei bastante, mas agora eu tenho muita energia. Eletrodinâmica. Conservar a bateria. Bom que só vem cartas de defesa, né? Vai eletrodinâmica de novo. Pior que eles estão... Não. Foco primeiro. Eletrodinâmica. É, a eletrodinâmica de duas vezes não adianta. Não ajuda nada. É... E aí vai golpe do trovão. Na verdade vai tudo, né? Assim... Nem preciso de... Fazer muita coisa. Ah, o primeiro ataque jogado custa mais de dois. Nenhuma dessas me justifica. Quero evitar cartas. Eu tô me sentindo meio fraco pra ir contra aquele elite. Vamos descansar. Daí pega galho seco. E sim, agora um elite. Esse elite vai me dar duas relíquias, né? Lá, desfragmentar. Eletrodinâmica. E ou defesa ou zap. É... Bem forte. Na real, vamos pegar... Destreza aqui. Tem que pegar armadura chapeada. Destreza eu não sei se eu pego. Que eu vou ganhar só mais cinco de proteção. É bom pegar essa destreza aqui num turno que você usa muita defesa. Muita carta de defesa, no caso. É... Fusão, cabeça fria, conservar a bateria. Ou de fusão e conservar a bateria duas vezes, né? Então uma vez, no caso. Engraçado. Ah, é no começo do seu turno que você ganha energia. Não é que você ganha energia imediatamente. Não é que você ganha energia imediatamente. Entendi, entendi. É, pega proteção. Próximo turno mais... Mais energia. É um elite, afinal de contas, né? Tá me dando muito trabalho. Tem que tirar essa outra eletrodinâmica. Tipo, é dois relâmpagos aqui, mas não... Não significa muita coisa, não. Pega... Dano ali. Mais um relâmpago. Morreu. Boneco Dejavu. Pra cada maldição do seu baralho, começa cada combate com um de força adicional. Pelo menos eu começo com um de força. Pouca de caixa, poção de veneno. E... Nenhuma dessas, eu acho. O salto, talvez. É, vou pegar o salto. E aí... Queria muito tirar outras cartas, mas... Sempre escalaram o andar e ganhei doze de ouro. Vou ganhando ouro aqui, vou acumulando. Oitiz três, isso não é legal. É, agora vale a pena, acho que é a destreza. Pega uma, já ganho foco. Pega... Tem 24 dano, né? Se eu canalizar um Orbe de Gelo... É, vou ter que usar duas defesas aqui, senão eu me lasco. Gastei a eletrodinâmica, mas eu vou ter ela de novo no deck. Nossa, outro? Vou levar 24 dano de novo. Senão, tá legal. Chegar a bateria, pelo menos me dá mais proteção. Me ajuda no próximo turno. Só que eu analisei um relâmpago até agora. Vem de eletrodinâmica. Conservar a bateria. Conservar a bateria. Eletrodinâmica de novo. Pode ser, né? Mais dois relâmpagos. Parar a bateria. Mais um relâmpago. Ou... Eu já posso matar ele nesse turno? Ele vai levar 15 de dano. Mais seis. É, pegou proteção. Tá com três. Vai levar 15. Já morreu. Preocupante esse combate aí. Pula pra cá. É, comecei com um ataque lá. Vem desfragmentar. Vem conservar a bateria. E... Fusão talvez seja melhor do que eu conservar a bateria. Não, aqui eu nego todo o dano. Vou pegar mais um zap. É... Fragmentar. O que é a cabeça fria é que se eu puxar um relâmpago novo, por exemplo... Bom, vamos usar porque é o certo. É... Eletrodinâmica. Bola de relâmpago. Morreu. E você vai morrer no próximo. Quer dizer, no próximo sei, né? Mas... Você vai estar sozinho no próximo e eu vou poder... Forçar a barra pra você. Focação dupla. Eletrodinâmica. Quase morreu nesse turno. Tem uma dessas. Pula. Vou ter que descansar de novo. Aí, vou no vendedor. Canalize três plasma. Causa de vinte e quatro de dano. Eu... Eu consigo usar essa carta. Porque eu tô frequentemente chegando a cinco de energia. Mas... Não sei se vale a pena não. É... Ganho um de artefato. Quais poções eu tenho? Energia, força e artefato. Posso comprar essa de artefato? Eu tenho que remover uma carta também, né? Acho que eu prefiro remover uma carta. Uau. Eu tenho... Ah, eu tenho vinte e uma... Ah, é porque a outra é... É aquela... Quatro proteções. Eu vou tirar uma proteção, porque essa aqui já é uma proteção bem melhor. A outra é aquela maldição, né? Não posso... Dois de energia. Seis de proteção. Ah... Vou sair. Ficar de boa. Vamos forjar. Um desses poderes, né? Tá um só. Bacana. Essa aqui ganhar dois de foco é muito bom. Na real, acho que é a melhor opção dentre as que eu tenho aqui. Lembrando, esse aqui é o boss do Ato 2. Então... Ainda não é o fim do mundo. Vai desfragmentar. Eletrodinâmica. E... Conservar a bateria pra economizar energia pro próximo turno. Eu já podia colocar... Mas o problema é que ele tá... Ele tem artefato, né? Tentar colocar veneno em cima dele não vai ser muito bom, não. Eletrodinâmica de novo. Cola de relâmpagos nele. E salto? Provavelmente, né? É... A fusão vai ter que ser a última. Não, mas se eu usar ela é 2 de energia. Não rola, não. Pega a primeira aqui. Eletrodinâmica. E salto pra defender um pouco... Desse dano aí. Próximo turno... Os dois já morrem. Pegou meu foco, né? Maldito. O bom é que se eu matar ele agora... E é fácil a gente fazer isso. Eu faço matar os dois, na real. Ele já me dá o foco de novo. Eu vou usar essa... O foco... E a invocação dupla. E aí... O dano que eu causei aqui foi maior. 10x2. Pega uma dessa... Conservar a bateria... E salto. É... Esse... Esse bosco aqui vai rapidinho também. Meu deck tá funcionando muito bem. Agora só falta, claro, né? Eu ter mais poder. E vim aqui... Uau! Vira aquele... Sete vezes oito dá o quê? Sete vezes oito. Dá 56? Parei de calcular um momento, mas acho que é 56. E... Bom, eu não morro pelo ataque dele. Ele é o boss. Dá pra conjurar mais um zap. Casar 11 de dano. Isso aqui agora vai ser 8x8, 64. Vamos lá, né? Ah, eu jogo duas vezes. Eu tinha esquecido. Então, melhor ainda. Outro golpe de trovão? Muito cara essa carta. Não justifica, não. Analise três orbs com arco-íris. Não vale a pena. Eu não tenho mais carta de orbe. Eu tinha que ter slot de orbe extra. Escolha e adicione cinco cartas ao seu baralho. Ganha energia no início do seu turno. Na tela de recompensa de cartas, você terá duas cartas a menos pra escolher. Isso aqui é bom. Porque é mais energia pra mim e eu que tô com o deck praticamente pronto. Vamos lá. Ah, eu ainda quero alguns elites. Então, tem um aqui. Dois. Três. Um, dois. De cá só tem dois. Acho que daqui tem um maior número. Vamos pra lá. Vamos atrás dos elites. Vamos calcular as coisas aqui. Pega dois de foco. Pega escola de relâmpago em você. Cabeça fria. Conservar a bateria. Vou fazer a evocação dupla também, mas eu vou te conservar a bateria. E conservar a bateria de novo pra defender melhor, né? Golpe do trovão. É, dessa vez vai fusão. Golpe do trovão. Felizmente a... Nossa, eu não vi que eu ia receber dezoito. Caramba. Dezoito. Trinta e nove de dano. Não reparei. Foco. Eletrodinâmica. Eletrodinâmica. E ainda pega energia de novo pra ter mais um zap. Prepar a bateria. Morreu. Levei bastante dano, mas fiz muita coisa. Remova toda a proteção do inimigo e cause 14 de dano. Será? É uma carta bem específica. Apesar de que cause 14 de dano... Não é ruim. Vou pegar. Nunca pegue essa carta. Vamos experimentar com ela. Opa. Perder a eletrodinâmica. Perfeito. Eu não preciso dela mesmo. Eu não preciso de duas no meu deck, né? É... Onze de dano. Vai de... Bola... Eu falo escola ainda até hoje. Bola de relâmpago. Ou... É... Bola de relâmpago. Conservar a bateria. Essa aqui, infelizmente, causa só dois relâmpagos, né? Se eu pegar mais um relâmpago aqui, golpe... Isso aqui é 16 de dano. Na real é bastante dano. Só que... Acho que eu prefiro defender... Dar o zap e usar um golpe. Eu nego todo o dano. Fico mais de boa para as próximas. Desfragmentar. É... Conservar, conservar, invocação. Feio de ver. É... Salto, golpe, fusão. Apesar de que... O ideal aqui seria matar ele já. Porque eu não quero... Levar aquele dano, não. Essa aqui, definitivamente, eu não quero. Posso começar com a eletro... Desfragmentar, a eletrodinâmica... E alguma de defesa... Provavelmente não tem nenhuma defesa, né? Nem essa aqui. Fragmentar, a eletrodinâmica... Defender. E bola de relâmpago aqui. Os bichos são chatos, hein? Tipo, eles estão causando bastante dano em mim. Agora. 15 de dano. 15 de vida que eu vou... 15 de dano que eu vou causar. Eu preciso de dar um golpe ali. Um golpe aqui. É... Um golpe ali eu já elimino. 13 de proteção. Eu acho que eu prefiro... É, eu vou ter que causar golpe aqui mesmo. Eu vou receber esse ataque, mas... Levei o quê? Um de vida? É... Nossa, quase que eu não consigo matar ele. Não, mas eu ia conseguir com as órbitas de qualquer forma. Mais um órbito de gelo? Não. Vou pular. Tô sentindo bem o fluxo de defesa que eu tô tendo. Cara, eu tô com 27 de vida. Tem um elite a seguir. Não rola, não. Esse elite já vai me dar muito trabalho. Puts, ideia é essa, velho. Essa dá muito trabalho. Já vou jogar isso aí. Já começa com a eletrodinâmica. Cabeça fria. Conservar a bateria e defender. Ainda assim, não defendo totalmente, né? Olha isso, velho. 30 de dano. Eu consigo defender? Acho que não, né? Só se eu matar todos os bichinhos. Eu acho que eu consigo matar todos os bichinhos. Porque eu posso jogar todas essas cartas. Desfragmentar. Bola de relâmpago. É, consegui. Vai salto. Defesa. Zeca. Vou levar ainda 12 de dano. Tem que se focar no ataque agora. Pior que eu não posso. Focar no ataque agora. Aí não vem nenhuma carta de ataque. Vem derretedor. Pelo menos essa carta aqui, ela usa... Ah, não. É o primeiro ataque que custa 2. É jogar duas vezes. Tá, mas whatever. Mais 15 de dano já ajuda. E eu não vou evocar não, porque... Bem provável que eu vou evocar essa carta aqui no próximo turno. 13x2. 13x2. Analise um órbito de gelo. Conservar a bateria. Derretedor. Não. Tem que ser desfragmentar. Cabeça fria. Puts, não veio nada, velho, de ataque... De outro... De outros relâmpagos. É, eu posso eliminar aquela adaga... E usar 2 para conservar a bateria. Acho que é o ideal, né? Já morreu de qualquer forma, então... Próximo ataque vem aqui. Eu neguei todo o dano dela. Ótimo. Golpe de trovão. 5x6, 30 de dano. Mais esses dois. Ainda posso pegar um zap primeiro. Golpe depois. Golpe de trovão. Peço. Eu esqueço que o golpe de trovão eu jogo duas vezes, né? Vamos ler da pedra negra. Não vale a pena agora. Essa carta é boa. 7 proteção e 2 orbes de gelo. Carta muito boa para proteção e é o que eu estou precisando. A gente pode pegar aqui... Aê, capacitor. Pegar ela e vamos remover mais uma carta de ataque. Para focar no meu... Na minha defesa. Aqui, definitivamente descansar. Recupera bastante da sua vida. Inseto preservado. Muito bom. Ainda mais que eu vou ter dois combates de elite ainda antes do boss. Vamos lá. Eletrodinâmica. Cabeça fria. Ah, vamos lá. Cabeça fria. Geleira. Geleira eu pego bastante proteção. E... Causa dano em todo mundo. Tem. Claro que... Nos próximos turnos eu vou ficar meio que sem... Desvelho. Eu não consigo causar dano suficiente para matar alguém. Quer dizer, 15 mais 7 dá 22. Esse cara tem 23 de vista. Sério mesmo? Eu tenho 4 de coisa. Vamos ver o que dá para usar. Qual que é o ideal aqui. Para argumentar definitivamente. Salto eu vou usar. A conservar a bateria eu vou usar. E o derretedor, né? Preciso de toda a proteção possível. Derretedor vá... Ah não. Remova toda a proteção do inimigo. Olha. Velho. Mais um misplay meu. Eu podia ter matado esse cara. Dessa foi... Foi ruim. 3 de fraqueza. Aplica nesse outro doidão aqui. Velho. É... Quantos relâmpicos foi? 3, né? Desfragmentar. Bola de relâmpago. Golpe do trovão. Aí. Nova de proteção X vezes... Não. Vou no elite aqui de novo. Depois outra elite. Estou com 36 de vida. Vou ter um descanso ali. A elite vai ter menos vida. Vou recuperar um pouco de vida também. Tá bom, né? É totalmente ruim, não. Vai capacitor. Vai... Conservar a bateria. Conservar a bateria. Golpe. A evocação dupla... Tem melhor não. É, vai. É, 16 de dano. Bora lá. Conservar a bateria. Cabeça fria. Fragmentar. É, precisa de mais defesa, né? Essa defesa aqui já ajuda. Já nega tudo que eu vou ganhar um negócio aqui. Infusão, eu acho. Por enquanto... Por enquanto... Muito bem. É... Geleira eletrodinâmica. Bola de relâmpago. Na verdade, eu acho melhor nem usar... Porque se eu usar a bola de relâmpago, eu vou ganhar 2 de energia que vai ser desperdiçado nesse turno. Mas, whatever, eu preciso causar dano. Falta 2 turnos pra ele vir com um ataque bem forte. Fragmentar. Ficar a bateria. Bom que... Nesse dano eu não tenho ataque, né? Muito bom, muito bom. Precisa de dano. Agora é a hora. É... Pois é, eu vou levar 30 de dano mesmo na cara? Eu não posso... O golpe do trovão não vai me ajudar agora. Porque, tipo, não vai matar ele. Vai causar 6x5. 30 de dano, duas vezes. Quer dizer... 6x6, né? 36, duas vezes. Daí... Mais o dano disso aqui tudo. Não vai matar ele. O certo seria eu focar na defesa. Como que eu foco na defesa aqui? Salto, defesa. Tenho 8. Vou ganhar mais 5. Eu tenho 13. Mais 9, 22. Mais 5. 27. Já tá bom, né? De defesa. E aí eu uso as outras duas de... Relâmpago. Tá. Invocação dupla. Tal. Defesa. E... Bola de relâmpago. Vou levar 3 de dano. Tá bom. Agora vem outro 35. Geleira vai ajudar bastante nesse turno, eu acho. Ah... Posso ser geleira e conservar a bateria duas vezes, né? Ainda vou levar um bocado. Não. Vou levar 0 de dano. Perfeito. 40, velho. Mas até agora... Posso fazer muita coisa agora nesse turno. Vou levar a bateria. Perfeito. Derretedor, golpe e fusão. Ué, e diminuiu o ataque dele. Não era 45? Ah, fala sério, velho. Eu vou morrer pra ele mesmo? Eu vou morrer pra ele mesmo? Vou usar tudo, vou. Vai esses dois. Já evoquei. Vai mais esse. Tal. Defesa. Vou ganhar mais proteção. Não, vou levar a dano nesse turno. Que bom. Aos poucos eu vou matando ele. Cara, só vai aumentando o ataque desse cara, velho. É, invocação dupla. Conservar a bateria. Conservar a bateria. Defender. Step. Vou ganhar 45. Vou levar 5 de dano. Ainda assim, eu tô achando muito. Qualquer dano que eu levo aqui já é demais. Porque... Ah, golpe de trovão. Agora sim. 8 vezes 8. Você tem 4 vezes 2. Aê. Agora você moreu. Beleza. Filtro de sonhos. Queimador de incenso. De energia. Nevasca. Tá aí. Uma carta boa. É mais que a nevasca melhorada. Eita, eu achei que eu ia descansar imediatamente aqui. Esse bicho me prende, né? Não me engano, tem um negócio assim. O que eu vou fazer aqui agora? É... Desfragmentar. Tem que focar em defesa. Eu preciso de 18 defesa. 7 mais 5 dá 10, 17. É, não é 18, mas já tá perto. E aí são 3 cartas. A outra carta que eu vou usar vai ser Zep, né? É, o problema dele é que ele dá um negócio aqui em mim que eu levo 10 de dano, tipo, imediatamente. E ele tem muita vida, velho. Essa aqui ainda falta mostrar quantos órbitos de gelo foram canalizados nesse combate. Nesse caso aqui, 0. Eu vou de conservar a bateria e fusão. Conservar a bateria e fusão é a mesma coisa. Fusão é melhor. As duas vão me dar energia no próximo turno. A fusão vai me dar mais turnos depois disso. Eu vou usar golpe do trovão pra aproveitar ele... Ó, aqui, ó. No fim do meu turno eu recebo 10 de dano. É agora que eu morro. Porque eu preciso proteger 28. Eu não tenho 28 de proteção? Vamos ver, né? Tem mais dois de energia. Eu vou usar essa ou vou usar essa? Pega esses dois de energia aí. Usa dois de geleira. Depois de eletrodinâmica pra você evocar as cartas que você fez aqui. Dois de geleira. Dois de eletrodinâmica. Bola de relâmpago. Mais uma defesa só pra... Pra ter mesmo. O negócio aqui é sempre vai me causando 10 de dano. O problema do capacitor é o seguinte... Não, nesse caso o capacitor é até melhor. 7 mais 2. Eu vou precisar de mais 7 aqui. Tá, eu tenho 24 de dano. Ele vai me dar 28. Vou negar quase tudo. E agora eu mato ele? Ainda não. Porque não veio aquela outra carta minha. Quer dizer... Se eu não matar agora eu acho que eu morro. 25 mais 10, 36 de dano que eu preciso negar. Tenho... Eu não tenho carta não. Vamos ver se eu consigo... Matar ele. Matei, né? Ufa! Ah, foi por pouco esse cara, velho. Foi por pouco. Não sei se eu pego isso aqui. Essa aqui tem um pequeno problema de ficar enchendo meu deck de carta. Vou pular. Ufa, descanso. Agora vem aquele negócio, né? Arriscado o Elite, eu vim aqui. Com certeza eu vim aqui. É o Adormecido. Claro que é o carinha do poder. Ainda bem que dessa vez eu não tenho tantos... É... Olha, eu vou recuperar aqui... Quanto de vida? Eu recupero 22 mais 15. Dá de acordo com minhas contas 37. Eu posso perder até... Eu posso ficar com... É... 37 dá 33, né? Posso ficar com 33 de vida. Eu vou arriscar nesse cara aqui. Porque de qualquer forma eu vou chegar nesse aqui praticamente com vida cheia. Aff, velho. Pior cara do universo. Sério. Esse cara aí não tem condição não. O que agora causa dano zero praticamente. Mas... No próximo turno eu não consigo causar dano nele. Porque ele vai reduzir todo o dano que ele levar pra um. Ele fica intangível num turno, no outro fica normal. E aí no turno que ele tá intangível ele dá um ataque muito forte. 6x3. Desfragmentar. Cabeça fria. Você não tem nada de defesa. Capacitor. Defender, defender. E não adianta usar a evocação dupla. Derretedor também. Causa 1 de dano. Olha que lindo. 45 de ataque. Olha que delícia. Morri, né? Já que analisei 4 relâmpagos. Isso aqui vai ser 8x4. Dá 32x2. Dá 64. Pra 110 tá meio longe ainda, né? Vamos focar na defesa. É... Geleira. Bola de relâmpago. Vamos salvar a bateria. Então 14 mais 12. Pelo menos nesse turno ele não vai me atacar. Eu posso usar desfragmentar. É uma boa. É... Não, eu acho que é mais problema aqui. Aí eu conjuro isso aqui e vou gastar o ataque no nada. Vou comprar uma carta. 45 de novo. Pela aí. Agora eu já mato, né? Aí. Ótimo. Manga aumenta meu PV máximo em 14. Muito bom. Vela azul eu posso jogar... É... Carta de maldição. Perfeito. Ganhar proteção igual ao número de cartilha de descarte. Mais 3. Não. Pulei. Perfeito. Ó, eu vou conseguir recuperar toda a vida. 26 mais 15. Vai dar 41. Não, 30. É, 41. Quase vai dar o meu... Minha vida total. Tá bom. O tempo que eu descansar eu posso adicionar uma carta no baralho. E 3 danos eu aplico um vulnerável. Vou pegar. Apesar de que o vulnerável... Vou pegar. Vulnerável vai servir só pra quando eu tiver... Prestes a usar aquela minha outra carta lá de... Não sei quantos relâmpagos. Visso fragmentar. Capacitor. Aguenta aí. Aguenta aí. É... Agora defesa, né? Agora bateria. Salto. Certo. E já causa um pouco de dano aqui. Aí, eu tô intangível. Perfeito. Ó, essa aqui. Queria mais... É, eu vou conservar a bateria. Vou usar golpe de trovão. Vou pegar... Nevasca. Eu vou causar zero. Ah, deu um de dano. Por que deu um de dano? A cada cinco turnos eu fico intangível. Isso é uma coisa muito boa. É, dessa vez aqui... Eletrodinâmica. Eu mato esses dois já? É... Dezesseis de dano. Não mato você ainda. Se eu usar essa, depois essa, eu acho que aí eu mato. Eu defendo um pouco desse 9x4 aqui. Tá, vamos... Vamos calcular. Eu vou colocar mais um relâmpago. Então, eu vou ter no total... É, 20 de dano. Certo? E aí, depois eu vou... Canalizar dois orbes de gelo. Então, eu vou dar 18 de dano em todo mundo. É. Então, é 18 de dano... Mais... 3x4, 12. Eu vou causar 30 de dano em todo mundo. Então, não vou matar esse cara. Eu preciso causar esse 8 de dano aqui. E aí, a geleira vem... Pra eliminar... Esses dois. Eu vou defender um pouco daquilo ali atrás. E ele vai recuperando vida, né? Tá. Meu último gol... Meu último... É... Poder, eu acho. Bora... Ah, eu posso jogar essa aqui, né? Eu perco um de vida e essa carta é exaurida. Quando eu exauro uma carta, se não me engano, eu compro alguma coisa... Pra uma carta extra. Não tem assim. Adiciono uma carta aleatória à sua mão. E a criativa. Contra esse inimigo é uma bosta, né? Aff... Não tem como fugir dessa maldição. Mas dá pra eu ficar jogando ela... E adicionando carta aleatória à minha mão. Só que eu vou perdendo de... Perdendo vida, né? Melhor não. Ah... Vou tirar a bateria. Defender e golpe. 10x4. 40 de dano. É... Canaliza mais um órbito de gelo. Feche celular. Que é um pouco de dano nele. Geleira. A melhor invocação dupla e geleira, né? E aí bola de relâmpago. Ou invocação dupla, bola de relâmpago e geleira. A melhor, na verdade, eu... Dá bola de relâmpago. Geleira. Porque meu foco tem que ser a defesa. Não o ataque. Isso. Aí eu defendo todo o dano que ele vai me dar. Até agora, aos poucos, tá indo, né? E a criativa, velho. Aí a criativa vai ser muito bom quando ele trocar de forma. Porque aí ele não vai mais ganhar a força, o bônus do poder ali. Nesse caso, vamos usar Zef. Defesa. Salto. Vou ganhar mais skin de proteção. Beleza, deu. Suficiente. Oito de dano e compre três cartas. Descarde quaisquer cartas que não custam zero dessa maneira. Já é um pouco de dano a mais. Nevascas agora é bom. Conservar a bateria. Conservar a bateria. Consigo defender tudo já, né? Então golpe, nevasca. Usou 16. Por que 16? Não é três vezes o número. Tem a intangível já, 1x4. Cadê aquela minha do relâmpago? Vai fecho celular. Vai derretedor. Vai fusão. Prevar a bateria. Salto. Velho, cadê aquela do relâmpago? Zef. Geleira. Golpe. E nem preciso jogar as outras defesas, mas... Tô indo bem, tô indo bem. Não tô levando dano. Minha proteção tá forte nesse deck. Gostando de ver. É... Canoel e Zorbo de gelo. Compra duas cartas. E a criativa de novo. Pega... Nevasca. Conservar a bateria. Conservar a bateria. Nevasca, pelo menos, já dá mais 25 de dano. E... Bola de relâmpago. Com a bola de relâmpago, eu vou ganhar 2 de energia. Não vou poder usar a e-a criativa. Eu queria usar a e-a criativa agora, mas... Não rolou, não. Mais uma defesa. Eu quero usar a e-a criativa. Agora, já pra... Aí, golpe de trovão. É... É, agora é a hora, né? Porque eu ia levar bastante dano. Eu consigo fazer... Nossa, vamos jogar essa logo. Próximo turno ele vai mudar, né? É... Eu vou passar. Não, conservar a bateria, óbvio. Ah, tô com vontade de usar essa necromaldição de novo. Perdeu um de vida, mas... É... Tá bom. E... A última forma do cara. Agora sim, e-a criativa. Só que eu já vou levar 44 de dano. Muito bom. Mas vamos de e-a criativa. Salto e defesa. Consegui tirar aí... Levar só 15 de vida. 15 de dano, quer dizer. E aí, agora... Eu tenho vários poderes pra usar. Porque ele não vai ficar mais forte com cada poder que eu usar. Carga elétrica. Geleira. Cabeça fria. Na verdade... Eu nem preciso, né? Se eu salvar a bateria, é melhor... E causar um pouco de dano. Eita! Aquela carta lá era tenso. Ahn... Rola de relâmpago. Zep. Nevasca. E Olamun. Por que não? É... Eu tô precisando de mais proteção, né? Eu tô agora com muito deck... Muito... Muito carta de relâmpago. 14x3 eu morro, né? É... Onda gelada. Cabeça fria. Eu preciso de um máximo de defesa. Conservar a bateria. Tá? Ainda vou usar turbo. Pra ganhar mais defesa. Porque... Eu tô... Eu preciso de mais 15 de defesa. Pra ficar... Suça. No caso, eu vou pegar uma dessa. Geleira de novo. Geleira de novo. Vamos... Barreira de vapor. Geleira. Geleira vai me dar 7 de proteção. Mais... 8 imediatamente. Depois, mais 10. 7. Mais 8. 15. Mais 6. 21. Depois, mais 15. 36. Vai faltar um pouco de proteção. Não é essa. Vai... Usa o nook. Feche varredura. Ou raspar. Não faz muita diferença, não. Putz. Fez muita diferença. Eu não devia ter comprado cartas. Buffer. Buffer é bom. E nem a próxima vez que eu perderia PB. E aí eu ainda vou protegendo, né? Mais conservar. Mais cola de lampa. Mais bola de lampa. Outra aí é a criativa. É... Nesse caso aqui vai feixe celular. Feixe celular. Autoescudo. Nevasca. 4 de dano. Boa. E aí... Mais conservar a bateria. Vou levar um pouco de dano. Ah, na verdade não levei porque eu tava com o buffer, né? Melhor ainda. Agora golpe de trovão. 14 relâmpagos. Eu vou causar 12 de dano por cada um. Aê! Nossa, esse inimigo é muito chato. Beleza. Vamos lá. Vamos tentar matar o coração agora da próxima vez. Vou ficar com 89 de vida pelo menos. Tem um combate de elite que eu vou ficar um pouco mais forte porque, tipo, eles vão ter menos vida. Eles vão me dar duas relíquias. E... Eu tenho que forjar algo. Forja. Essa aqui é boa, hein? Novo de dano pra cada inimigo. Ganhar 2 de foco. Essa aqui é mais útil, eu acho. Eu vou com essa aqui. Porque como eu tenho aquela relíquia... Aquela que o meu primeiro ataque é duas vezes. E fica. Poção de regeneração. Ganho um artefato. Vou pegar a poção de regeneração. Esses ataques... Esses combates vão ser... Bons. Vamos lá. Começou bem. Aê! Começou perfeito com a minha... É... Comeu intangível, cara. Nossa, perfeito demais. Aqui, capacitor, eletrodinâmica. Golpe, defesa... Defesa eu vou negar 3 de dano, né? Mas... Tá bom já, né? Já é algo que a gente... Que já ajuda. Ver os relâmpagos causam dano em todo mundo. Tirado pra lá, exatamente. Pega... Pega... Custular a bateria. Custular a bateria. Feixe celular. Focação dupla. E nevasca. Só pra causar um de dano. Nossa, quanta defesa que eles têm. Agora você tem que virar pra cá. Fragmentador. Cabeça fria. Golpe de trovão, hein? Ah, vai o derretedor de cá. Por favor, golpe de trovão. Conversa comigo. Vai ser 3 vezes 10. Se voou 2 aqui... Se voou 2 aqui... Ele já morre. É um jeito que eu garanti a morte dele? 8 mais 15 garante, né? Eu acho. Então não garante ainda. Portanto, dei rato. Aqui não foi uma rata, rata, rata. Agora você vira pra cá. Peraí, como você vai virar? Com uma bola de relâmpagos, tá? Beleira. Bola de relâmpagos. Ahn... Defesas. Não vi quanto de energia eu tinha. Mas eu vou negar todo o dano dele. Beleza. Morreu aquele. Eu tenho que recuperar mais vida, né? E é bacana. Claro que não vai rolar, porque... Vou priorizar matar o cara. Não tem como eu recuperar vida, né? Não. Bom, vou pro inimigo lá com 66 de vida, né? Ah, não. É, 66. 29 de ouro. Enigma do Centênio. Primeira vez que você perde, perver em combate com três cartas. Nabo não fica mais com fraqueza. E mais uma carta no meu baraldo. Outra geleira é boa. Veio a calhar. Vamos lá! Que agora a gente mata esse coração. Sempre que eu jogar uma carta tem segundo de dano. Tem que tomar cuidado com isso. Eu preciso de defesa antes de tudo. Tá. Vamos geleira. Agora... Ele vai causar efeito negativo em mim. Bola de relâmpago. Nevasca. E sal. Olha, eu não fico mais com fraqueza. Ué. Ué, por quê? Eu não ficarei mais com fraqueza. Eu tô com fraqueza. Tá errado. Um X12. Perfeito a hora do intangível, hein? Com defesa eu já consigo defender tudo. Nesse caso aqui eu vou precisar de capacitora eletrodinâmica e desfragmentar, né? Isso aí. Quebrou. É não. Tem que ser isso aqui. Levei um bocado de dano. Mas... Tá. Aí outra... Ah, eu não tô com aquela carta de... Toda vez que eu levo dano eu... Eu conjuro um relâmpago. 60 de dano. Vou morrer agora? Será? Descubra no próximo turno. Não vou morrer por causa da proteção. Quer dizer... Se eu usar muitas cartas eu vou morrer sim. Peixe celular, derretedor e desfragmentar, né? Tem que usar as três. E poderia usar gosmento também, mas aí... É quatro de dano aqui que eu vou levar. Eu vou no total ter... Essas quatro cartas são negadas por aqui. O 60 vai ser quatro mais quatro, oito. Mais 57 ali. Ah, gostei disso. Mas isso muda um pouco as coisas. Eu queria usar o derretedor porque ele tá vulnerável. E o desfragmentar, claro, né? Ah, não. Eu vou, na verdade, ganhar um pouco mais de... De... Vai lá. Tô dando forte. Putz, sério? Eu acho que eu vou morrer, hein? Troca uma carta da sua pilha de compra na sua mão. Primeiro de defesa, 4x12, velho. Aí não. Morri. Carta da minha pilha de compra na minha mão. Eleira mais, né? É a única... Eu tenho remotamente uma chance. Consegui. Mas é 48 de dano. Fica. Não tem como. Só se isso aqui fosse dois... Dois gelos. E ainda assim... Não daria. É, foi linda essa run. Foi honestamente linda. Mas infelizmente o coração... Eu não fui páreo para o coração. Bom. Rolou bastante... Sinergia nesse deck. Gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado também dessa run. Vou encerrando por aqui. E até o próximo vídeo. Falou! Bom. Bom. Tchau, tchau. Tchau.